Olá, meus amigos do Vlog Observatório Católico. Salve Maria Imaculada! Primeiramente, eu peço desculpas aos amigos, porque eu havia feito um vídeo agora há pouco em live para fazer a recomendação da dica de livro, só que ficou uma porcaria o resultado. Eu estava falhando a live, eu estava cortando muitas coisas que eu estava falando. Aí eu resolvi gravar um vídeo, fazer pelo método tradicional. Tentar voltar a esse método, porque eu estou vendo que as lives às vezes estão dando uma falhada. Bom, eu gostaria de estar recomendando essa obra aqui, As Verdades que Nunca Te Contaram Sobre a Igreja Católica. Nesse sábado eu quero falar um pouco sobre essa obra aqui, do Alexandre Varela e Viviane Varela, criadores do site O Catequista. São autores também dessa outra obra aqui, As Grandes Mentiras Sobre a Igreja Católica. Desvendem os mitos sobre o catolicismo. São os caçadores de tretas. Também uma obra interessante e de fácil acesso, de fácil leitura. Bom, esse livro, feito pelo casal Alexandre e Viviane Varela, traz um conteúdo muito interessante sobre as cruzadas e sobre a Inquisição. Ambos os temas são de uma profunda necessidade e reflexão de todos os católicos. Hoje você tem muita desinformação a respeito da Santa Igreja Católica. E é uma obra também, como até As Grandes Mentiras Sobre a Igreja Católica, essa obra aqui, As Verdades Que Nunca Te Contaram Sobre a Igreja Católica, e é uma obra de fácil leitura. Tanto que eu comprei ontem essa obra e já comecei a ler, já estou quase na página 50. É uma obra que traz com uma clareza esses temas sobre a Inquisição, sobre a Cruzada, e ele também trata um tema que eu acho de muita importância, principalmente para as pessoas que vão começar a estudar história. É um tema interessante aqui, que fala sobre a relação entre o poder temporal e o poder espiritual. Muitas pessoas, infelizmente, acabam confundindo essas questões e acabam colocando muitas coisas que são questões do poder temporal nas costas da Santa Igreja Católica. Muitas vezes a Santa Igreja Católica foi refém, em certas situações, do poder temporal. Por isso você vê pessoas contando histórias ridículas, se baseando naqueles contos imbecis do Ristortiano, colocando a Igreja Católica como vilã. Mas, na verdade, era o poder temporal no qual, muitas vezes, a Santa Igreja Católica não tinha o que fazer. Era refém daquela situação. Você teve reis que queriam mandar na Santa Igreja Católica, que desrespeitavam, inclusive, a ordem do Papa. Posso ficar uma hora aqui falando o nome de muitos reis. Como você teve reis muito bons, caridosos, justos. E, no caso de São Luís, um rei que virou santo. Ricardo Coração de Leão também. Os reis católicos da Espanha, reis de Portugal. E você teve muitos reis, que eu poderia falar até duas horas desses reis. Teve muitos, mas muitos reis, que obedeceram a Santa Igreja Católica e o chamado de Cristo para serem ótimos governantes. É a história. Você sempre encontrará essas questões. Você teve bons e maus reis e também alguns papas que eram muito fracos. Principalmente esses papas da Renascença. Que, se eu for citar nesse vídeo, vai ficar bem grande. Porque o aspecto é muito grande desses papas. Vou fazer até um vídeo falando sobre alguns papas fracos que nós tivemos. Inclusive, para esclarecer certos pontos, que são explorados também por inimigos da Santa Igreja Católica. Para falar, olha, a Igreja fez isso, aquilo. Às vezes, não é bem assim. E essas obras aqui, eu falo o seguinte. O católico, para combater certas mentiras, ele necessita de informação. E onde você vai encontrar a informação? Nos bons livros, em sites de confiança, como o site do Catequista, como no Info Católica, como no Aleteia, no ACI Digital. Enfim, você tem muitos sites, vlogs aqui na internet, que fazem trabalhos maravilhosos, que nós sempre recomendamos. Fanpages, como Castelo Histórico, Defesa da Tradição. Enfim, você sempre teve ótimos trabalhos aqui na internet, feitos por pessoas que estão dispostas a defender a Santa Igreja Católica com unhas e dentes. Por exemplo, esse vlog aqui, desse rapaz aqui que vos fala, desse pecador que vos fala, tenta fazer isso. Claro, com as suas deficiências, às vezes errando uma coisa ou outra, mas estamos seguindo, estamos tentando fazer o nosso trabalho por aqui. Até não censuraram. Mas, estas obras aqui, tanto esta aqui que é novidade, se você já leu esta obra aqui, leia esta daqui. Vai esclarecer muitas coisas sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, sobre a relação que a Igreja teve, às vezes com o poder temporal. E, assim, a Igreja Católica, ela sempre se manteve da mesma forma na história. Por quê? Ela, no caso, tem por detrás uma tradição linda de Cristo. A Santa Igreja Católica, ela é um elo de salvação entre o homem e os céus, no caso. Você retirar esse elo da história, você só terá conflitos. E quem quis passar por cima desse elo, acabou fazendo loucuras, calamidades. Cito o caso de Henrique VIII, por exemplo, desses duques e príncipes, os principados alemães que ouviram do Tero. Napoleão, por exemplo, que é um sujeito louco também, que se intitulou imperador, que em sua coroação, e sequestrou o Papa. Coisas assim que você vê, você fica imaginando, poxa vida, essas pessoas eram loucas, doentes, muitos delas psicopatas, como Henrique VIII, eram psicopatas. Então, você teve muitos resultados horríveis na história, quando você quis passar por cima da autoridade da Santa Igreja Católica. Você teve coisas terríveis que foram acontecendo. Mas, se adentrando na questão desses assuntos aqui, nesta obra sobre a questão das cruzadas, as cruzadas foram necessárias para a defesa do Ocidente. Aqui fala também sobre a questão do Reino Latino de Jerusalém, sobre a importância do Reino Latino de Jerusalém. Eu falo aqui, eles falam também sobre a questão do triunfo na primeira cruzada, sobre a questão dos aspectos de todas as cruzadas, e também fala da queda, o porquê da queda do Reino Latino de Jerusalém, e sobre a Inquisição também. A Inquisição foi muito necessária. Fala sobre a Inquisição Espanhola, sobre a Inquisição Medieval, Inquisição Romana. São assuntos que são necessários os católicos aprenderem, terem um conhecimento, terem uma base. Então, eu recomendo esta obra aqui. Desculpem a todos, eu tentei entrar em live, não consegui, estou gravando o vídeo dessa forma tradicional. A partir da semana que vem, vamos voltar a ter vídeos aqui normal, gravados desta forma. Eu já estou gravando alguns vídeos hoje, pretendo ir jogando na próxima semana. assim que eu já for editando, já for colocando ele na internet, e vou também alimentando a nossa página no Glória TV com esses vídeos. Então, é isso daí que eu tenho para dizer para vocês, meus caros. Obra, recomendo. As Verdades que Nunca Te Contaram Sobre a Igreja Católica. E recomendo também esta aqui. Até gravei um vídeo sobre esta já faz algum tempo. As Grandes Mentiras Sobre a Igreja Católica. Esta obra aqui vai fazer quase um ano que foi lançada. Esta aqui é um lançamento recente também. Também da Editora Planeta. Amas as obras. Olha, um kit aqui para você dar para aquele seu amigo que só fica falando mentiras contra a Igreja Católica. Olha só, compre estas duas obras e dê de presente para ele. Faça uma caridade. Um gesto de caridade. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito aqui no Observatório Católico, por favor, se inscreva. Faça parte desta família. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico. Siga-me também no Glória TV, Observatório Católico. Procure por lá. E no Instagram também. Nosso Instagram está bombando. Procure Observatório Católico. Arroba Observatório Católico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.